Cara, que tá muito feio Romário, na moral A cruz de Malta, ó, também tem um detalhe, o Romário é dourado, cara É, aqui é verde, ó Puta que pariu Não vale nem a pena tirar foto aqui, na moral Agora vai vir outra, né, do Dinamite Não vale nem a pena, né, do Dinamite